O motorista por aplicativo identificado como Fabiano Queiroz, de 28 anos de idade, foi baleado na manhã desta sexta-feira aqui na rua Mário Ipiranga, próximo a um colégio estadual aqui na zona centro-sul da capital. De acordo com informações repassadas pela polícia militar, o homem estaria deixando uma passageira exatamente aqui nesse ponto, na zona centro-sul da capital. Foi quando ele percebeu que dois criminosos estavam praticando um assalto aqui nessa praça da região. O homem se assustou. No momento em que ele se assusta, ele acaba se abaixando e acelerando o veículo. De acordo com a polícia militar, os criminosos teriam entendido que esse homem motorista por aplicativo estaria puxando uma arma. Foi quando os criminosos dispararam cruelmente contra o veículo. O veículo foi atingido com cerca de cinco tiros. Dois tiros atingiram as costas desse trabalhador, que acabou sendo enviado para o pronto-socorro 28 de agosto. Ele trabalha com um Uber e ele estava nessa proximidade do Aleixo, perto do Marta Falcão. Ele estava tendo um assalto, estava soltando uma moça. E ele, até onde disseram o rapaz do Uber, falou que ele parece que se assustou. Aí como ele se abaixou, acharam que ele estava pegando uma arma ou alguma coisa. Aí atiraram contra ele. É a história que a gente sabe, a gente não tem certeza ainda. Como levaram ele para fazer exames, a gente ainda não conseguiu falar com ele. A gente ficou sabendo porque, como ele é bombeiro civil, ele avisou, conseguiu avisar no grupo de bombeiros. E o pessoal do bombeiro avisaram a gente. Aí foram ligando, ligando. E quando a gente veio para cá, até o momento é só a história que a gente sabe. A gente não sabe quantos tiros ele levou. A gente sabe que foi na costa, porque foi o que ele conseguiu dizer no grupo de bombeiros. E estamos aguardando ver ele conseguir falar, para a gente falar com ele, para saber realmente o que aconteceu. Minha cunhada conseguiu entrar, mas na hora que ela conseguiu entrar e ver ele, era na hora que ele estava indo para fazer a tomografia. Então, a gente ficou realmente sem notícias. Ele tem três filhos. Três filhos. Os filhos já estão sabendo? Assim, a gente ainda não avisou, porque são tudo crianças ainda. A mais velha tem dez anos por aí. Então, a gente está esperando ter realmente notícias, para poder falar com a mãe deles, essas coisas, avisar o que aconteceu. De acordo com informações repassadas pela família, o homem foi encaminhado aqui para o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. A família também informou que aguarda um exame de tomografia, para poder informar o estado de saúde da vítima desse assalto.